Vários famosos estão de olho na final do BBB 22 e já estão manifestando a sua torcida. Quem será que conquistou a maior torcida entre os artistas e esportistas? O ator Artur Aguiar, o velocista Paulo André ou o ator Douglas Silva? Vamos saber agora! Primeiro vamos falar sobre o Tim Paulo André, todo mundo que está torcendo para o PA. E um dos maiores nomes é o surfista Gabriel Medina. Ele foi publicamente dizer que desde a eliminação de Pedro Scubi, agora é Tim PA. E também disse que quer largar voto para a PA ser campeão, dizendo que nunca pediu nada para o público. O jogador Neymar compartilhou e disse que estava com o PA na final do BBB. E o velocista Dereck Souza, que foi companheiro de PA no título mundial de 2019, também pediu apoio. Bora pessoal, corrida final desse moleque que tem como irmão dentro de casa. E contamos com todos vocês. PA ainda conta com a torcida das principais estrelas do skate feminino. Letícia Buffoni, Pamela Rosa e Raíssa Leal. A princesinha divulgou uma foto com o PA e escreveu Depois do campeonato, é hora de votar para o Paulo André ganhar o BBB, Team PA. Outro grande nome que apoia o esportista é Anitta, que faz parte dos mutirões para a vitória de PA. Aliás, nos mutirões, PA está bem na fita. Ele ainda conta com mutirões de Bruna Marquezine, do João Gomes, Giovanna Eubank, de Ferreiro e muitos outros. A torcida está vindo até de ex-BBBs e antagonistas que ele teve no jogo. Torcem por PA a Jade Picon, o Gustavo, a Bárbara Reck, Laís Caldas, o Pedro Scubi e até a Lina. Desde o primeiro dia, eu, DG e o PA, a gente estava junto e a gente não titubeou em nenhum momento. A gente se ajudou muito, foi incrível viver tudo isso com eles, a gente ajudou um ao outro. Mas, infelizmente, na final não dá para dividir voto. E, bom, eu escolhi o PA, está sendo de coração. Mutirão aí, estamos juntos, bora, mutirão PA campeão. Meus amores, DG aqui, quero dizer o quê? Vamos votar muito para o PA ser campeão, mandar um beijo enorme para vocês e agora foco total. Pelo amor de Deus! É isso, vamos, vamos, vamos. Ex-BBBs de outras edições também são o Team PA, bem como o Gleici Damasceno, a campeã do BBB 18, Elana e Diego Alemão, do BBB 7. A Ana Paula Renault também convocou as pessoas para fazer PA campeão. Mas eu acho ele muito correto, eu acho ele muito amigo, muito coração, eu achei um garoto do bem, é um atleta. Outros nomes famosos que apoiam o esportista é o Luciano Amaral, o eterno Pedro do Castelo Rá-Tim-Bum, que escreveu Todos nós queremos que PA ganhe, certo? Ouviu um amém? A cantora Érica, o Felipe Rett, a modelo Monique Evans, vice-campeã de A Fazenda 4 e tem muito mais, gente. A gente ficaria fazendo vídeo só das pessoas que estão torcendo para o PA. Eu não sei se eu tenho torcida aí, mas se eu tiver, eu quero agradecer a todos eles e vote em mim, larga a vota aí no PA para que eu consiga esse título. Agora vamos saber quem é o Tim Douglas Silva, que já demonstrou torcer para o ator. Não tem como a gente falar sobre torcida do DG sem mencionar a Regina Cazé. Ela já mencionou o apoio incondicional desde o começo e que passaria pano para ele caso precisasse. Não precisou, mas ela comemorou muita ida de Douglas para a final e certamente agora está na torcida absoluta. O ator Silveiro Pereira, que esteve em A Força do Querer, é Tim DG e está fazendo parte do mutirão. Ele escreveu DG é gigante, como pai, como artista, como preto, como favela, como filho. Também gosto do PA. Acho de um grande coração, mas minha torcida é DG. O ator Babu Santana, que foi do BBB20, também está torcendo pela vitória do Douglas. Ele escreveu que tem orgulho de ser amigo de DG e que quer muito que ele ganhe. Valeu Brasil! Fica DG, fica PA, meu irmão! O Acanda, pra cima deles! Olha, DG, DG, galera! DG campeão, pô! O cantor Jonathan Costa disse que se emocionou com o VT de DG e que para ele, DG é o campeão. Caetano Veloso e Paulo Alavim também puxaram torcida. Conheço DG desde criança, menino bom, ótimo profissional, super pai de família, ralador. Ele merece muito ganhar o BBB22, votem nele e vocês não vão se arrepender. Outros nomes que torcem para o Douglas é a atriz Pathy Jesus, que esteve na novela Um Lugar ao Sol. Fernanda Paes Leme e é óbvio que o Munzinho também. E teve gente do BBB22 que tá querendo o DG campeão também. São elas, a Gessilane, que definiu a torcida por toda a trajetória dentro da casa, pelo acolhimento que o DG teve com ela principalmente nos últimos dias, a Natália Deodato, que manifestou a sua torcida nas redes sociais, e também o Luciano Estevan, o primeiro eliminado. Sim, gente, o DG continua sendo bem querido pelos famosos. Por fim, vamos falar sobre a torcida do Arthur Aguiar, e quem já se coloca como parte da padaria. Não tem como a gente mencionar a torcida do Arthur sem falar no empenho que a ex-BBB e digital influencer Mayra Cardi, a esposa dele, teve durante todo o BBB. Ela comprou briga, ameaçou pessoas, jogou cortinas de fumaça para intimidar críticas, e é claro que tá na torcida pelo marido. Mas temos que ser honestos, a líder do fã-clube de Arthur Aguiar é Sônia Abrão, que aproveitou seu programa na RedeTV para elogiar Arthur aos montes, e até a investida de coelhinha para homenagear o Arthur ela foi, e criticou todos os demais participantes em prol do Arthur. Tudo girou em torno dele. Então ele é o centro dessa edição, ele é um dos maiores jogadores de todos os tempos. Bem emocionada ela. Outro nome de peso que torce por Arthur é Xuxa, também por considerá-lo bastante jogador. O apresentador Tiago Leifert garantiu que o prêmio já é de Arthur, e que ele também votaria nele. E o cantor Luciano, da dupla com Zezé, engrossou esse caldo da torcida. Eu torço pro Arthur, e eu como fã de BBB, acredito que ele tem que ser o campeão. Também fazem parte da padaria o cantor Latino, o humorista Vitor Sarro, o jogador de futebol Léo Moura e o Yuji Tamashiro, que revelou ser amigo de Arthur e que garante ter feito parte da transformação do ator. Do BBB 22, apenas Eliezerz manifestou torcida para ele. Mas de outras edições, Arthur conta com o apoio de Guilherme Napolitano e Gabi Martins, do BBB 20. Gente, esses dois na torcida é bem simbólico. E também o Kaysar, do BBB 18. E disse que Arthur conseguiu ler bem o jogo. E aí, o que achou das torcidas? Eu achei bem coerente os famosos que se manifestaram. Tá um pouco dividida, mas por enquanto é o PA que carrega os maiores ídolos ao seu lado. Por enquanto, as enquetes dizem que Arthur deve vencer o programa, com Paulo André em segundo e DG em terceiro. Será que esses mutirões vão mexer com a votação? Será que é uma vitória com uma de Juliette, com mais de 90%? A gente vai conferir logo mais. Por enquanto é isso. Beijão, até mais. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho